Música Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar e vou conduzir mais uma aula de matemática para o sexto ano do ensino fundamental, anos finais. Vamos falar hoje sobre medidas e grandezas. É uma primeira aula, uma aula mais tranquila, mais dialogada. E comigo hoje aqui para dividirmos essa experiência maravilhosa, né, Jonas? Professor Jonas, bom dia, Jonas. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, você aqui, o porta-voz de vocês no chat. Vou colocar aqui, ó, já estão dando muitos bons dias a Nicole, o Samuel, Gustavo aqui também participando. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos, né? Hoje, medidas e grandezas, né, Osmar? Colocar um pouquinho aí, utilização da matemática, né? O que nós utilizamos muito no cotidiano e às vezes nem percebemos, né? É verdade. Hoje a gente vai fazer uma apresentação desses conceitos. Nessas duas aulas, né, até a quarta-feira, a gente vai trabalhar a ideia do cálculo, né, fazer as conversões necessárias. Vocês vão perceber que fazer transformações, fazer conversões é muito importante, né? Conversões são medidas, são mudanças, mudanças adequadas ao tipo de exercício que a gente tem. Isso é bastante comum em medidas, né, Jonas? Sim, as conversões eu acho que é o mais comum. Então, por exemplo, se você, acho que o mais comum, vamos colocar lá, a conversão de metros para centímetros. Então, se você tem uma régua aí em centímetros e você precisa medir em metros, você consegue também, não é, Osmar? É verdade, com certeza. E assim, além disso, a gente vai ter que buscar a unidade de medida necessária, ela é a ideal. Então, depende do que você vai medir, a unidade de medida nem sempre é aquela que está mais fácil, nem sempre é aquela mais óbvia que está na sua frente. Existem unidades de medidas, especificamente na aula de hoje a gente vai falar um pouco de comprimento, por exemplo, adequada para aquilo que você, para aquilo que você quer medir, tá? E além disso, o que acontece? Lá no finalzinho da aula, a gente vai propor nessa última semana aqui do desafio, né, Jonas? Isso, essa última semana aí, né? Então, quem está participando, ainda dá tempo, até quarta-feira vocês podem se inscrever. Então, nós hoje, no final da aula, nós vamos dar aí esse desafio aí, se eu não me engano, é o desafio 5, né? Isso. Então, desafio 5 aí para vocês, nós vamos passar hoje. Vai ter esse mais um, então vai ser ao todo os 6 desafios. E nós encerramos essa semana aí, lembrando que até sexta-feira a entrega, né, da planilha lá pelos professores. E aí, depois, vamos selecionar uma data, nós vamos avisar para vocês, para mostrar aí alguns vencedores, alguns que participaram, principalmente você que tirou a foto, porque está bombando lá no Instagram, Osmar. É verdade, né? Final de semana, o pessoal trabalhando bastante. Vamos começar a aula, tá? Beleza? Olha lá o que vai aparecer para vocês. Nosso diretor vai colocar o tema, né, o título da aula de hoje. Volta uma, diretor. Olá, medidas e grandezas, aula 1, é esse o foco da aula de hoje. Na sequência, nós vamos ter a habilidade, que vai aparecer para vocês aí, os professores, quando a gente fala professores, somos nós. Na prática, o que a gente tem? A habilidade EF06MA24, resolver e elaborar situações e problemas que envolvam as grandezas. Comprimento, massa, tempo, temperatura, área de triângulos, retângulos, capacidade e volume de sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais e ou relacionadas a outras áreas de conhecimento. Objetos de conhecimento são situações e problemas sob medidas envolvendo as grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e volume. E acho que o foco da aula é exatamente esse, trazer a ideia do sentido prático. E você vai perceber que, mais uma vez, a gente é tão repetitivo nesse aspecto, né, Jonas? A matemática está no seu cotidiano, está na sua rotina, está na sua vida, não é isso? Sim, sim. Principalmente, né, acho que talvez a palavra, Osmar, que a gente pode utilizar para essa relação é a palavra de mensurar. Utilizar aí um valor para poder representar um determinado objeto. Então, por exemplo, tem a história de como foi construído o metro, né? Então, aquela distância do metro e as suas divisões de base 10, né? Então, foi dividindo em 10 e 10 em centímetros e assim por diante. Então, tudo que foi para mensurar foi essa relação e nós podemos colocar um valor para determinada situação. Sem dúvida, é verdade, né? E essa ideia da contagem de base 10, né? Ela é revolucionária, né? O sistema de numeração decimal, ele é incrível. Até hoje não achamos coisa melhor que ele, né, Jonas? Tem alguns sistemas de numeração que são até úteis, mas bem complicados, né? Então, por exemplo, os romanos, o sistema de numeração romana é bem complicado em algumas situações. Escrever números muito grandes, né? Inclusive, a gente vai trabalhar isso em aulas posteriores, não é isso? Então, olha o que vai aparecer para vocês aí na tela. Grandezas, tá ok? Grandezas. Aí vem uma introdução, né? Todos os dias da nossa vida, até inconscientemente, o pessoal do sexto ano, fazemos uso de medidas. Medimos o tempo, medimos a distância, temperatura, volume de líquidos, entre outros. Quando medimos algo, estamos falando de uma grandeza. E grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Ou, como o professor Jonas disse, pode ser mensurado. Ou seja, você dar medida àquilo. Tem coisas que a gente não consegue mensurar. Por exemplo, sei lá, amor... A cor azul não dá para mensurar. Pois é, né? Não dá para colocar, né? É verdade, tá? Então, o que acontece? Quando a gente tem essas situações aí que envolvem grandeza... E aí já vai uma diquinha para o desafio de hoje, né? Já fica atento. Olha as palavrinhas-chave da aula. Medimos o tempo, medimos a distância, medimos temperatura, volume de líquidos, entre outras coisas. Aí vai aparecer para você, o diretor vai voltar para a gente, a telinha. Aparece um objeto interessante, muito comum e muito usual para a gente, né? Moleque, né? Homens, os meninos, né? Os meninos não gostam muito desses objetos, não. De maneira geral. Mas os garotos, os meninos, eu mesmo era um daquele moleque que adorava prego, martelo, trena. Então, está aí um objeto em amarelo. Você sabe por que sempre é amarelo? Trena, Jonas? Não faço ideia. Eu também. Eu também não. Eu vi essa curiosidade. Para se destacar, talvez. Talvez. Destacar aí com o preto. Beleza? Tá. Então, olha o que vai aparecer para vocês. Grandeza, como a gente sabe, é tudo que a gente consegue medir ou contar. A gente está muito acostumado com essa coisa de medir e tal. Mas, por exemplo, quando a gente conta objetos, nós estamos mesurando. Estamos estabelecendo uma grandeza. Tudo bem? O uso de valores numéricos para expressar medidas é muito comum na nossa rotina de vida, como vocês já devem ter percebido. Então, vamos identificar aí em casa, na sua casa, três objetos ou situações que possam ser medidas. Esse eu fiz. Tudo bem? Estava produzindo a aula, tal, tal, tal. Eu produzi essa aula exatamente no dia 22 de setembro e estava um dia frio, 14 graus Celsius. Então, foi essa a primeira situação, quando eu estava produzindo, quando eu estava escrevendo essa aula, dia 22 de setembro. 14 graus estava lá. Estou olhando aqui a temperatura agora. Agora, nós estamos aqui no bairro de Perdizes, onde fica a EFAP, 21 graus Celsius agora. 21, temperatura agradável, né? 5 do 10, 21 graus Celsius. Está vendo? Podemos medir o tempo, mas podemos medir a temperatura. Que dia é hoje? Hoje é dia 5. 5 do 10. 5 do 10. De alguma maneira, nós estamos medindo o tempo. A gente sabe que faltam, não sei exatamente, mas a gente consegue contar quantos dias faltam para terminar um mês. Quantos dias faltam para terminar o ano. Por exemplo, até o final do dia, provavelmente, se a temperatura de 21 graus será alterada, ela não vai ficar nos 21 graus. Então, a gente consegue fazer essa conversão, observar isso aí, que é bastante comum na nossa rotina. Já a segunda situação, Jonas, não é algo muito comum que a gente pensa que tem a ver com grandeza. Mas tem, né? Então, por exemplo, quantas mensagens, quantidade de mensagens do seu celular? Ó, só no aplicativo de mensagem aqui, eu estou com duas agora. Já mandaram aqui mensagem, eu estou com duas neste momento. Pois é, né? Você fica meio doido, assim, quando começa aquele barulho. Por exemplo, chega a mensagem, chega a mensagem uma atrás da outra, aí você vai lá e silencia o telefone, porque é muita, é muita mensagem. Então, o que acontece? Determinadas situações, principalmente nesses grupos aí que o pessoal tem, né? Não para de falar, né? Não para de falar, aí você, como é que se fala? Silencia por um mês, silencia por um ano. Primeira coisa, quando me colocam no grupo, a primeira coisa que eu faço é isso. Já chego lá, silencio por um ano. Silencia por um ano. Já para não ficar recebendo. É, eu também tenho esse hábito. Se quiser, vai dar uma olhada lá e pronto. Mas é algo, assim, que a gente consegue medir, né? A gente consegue contar. Então, se a gente consegue contar também, é uma grandeza. E essa terceira situação aí, bastante, bastante comum, né? Tem a ver com o quê? Com a ideia de distância. Então, por exemplo, quando a gente se desloca de um lugar para outro, você percorre um certo espaço. Esse percurso aí, normalmente a gente faz em quê? Em alguma unidade de medida. Eu não vou falar porque é justamente uma das atividades, tá ok? Mas quando você percorre essa distância, você está, de alguma maneira, dando margem para que ela possa ser medida. Você está em uma situação, por exemplo, quantidade de passos. Eu já comecei a correr e contar quantos passos eu dava. É um troço absurdo porque, assim, você esquece, você se perde e aí você desiste. É muito, é muito comum. Não sei se alguém já fez isso aí, contar a quantidade de passos. Você consegue contar até 10, 20, 30. Depois disso aí também, desiste e não tem muito o que fazer. Mas existe essa relação, né? Aliás, essa história de começar a medir, né? Hoje, medir é muito fácil, né? A gente tem objetos, a gente tem ferramentas que fazem com que as medições sejam rápidas e eficientes. Tem os padrões, né? Que nós chamamos do sistema internacional de medidas, né? Sim. Então, esse sistema internacional de medidas, então, quando você compra um determinado objeto, a medida que tem que estar lá tem que estar no padrão utilizado, né, Osmar? Sim, sim, é verdade. Aqui no Brasil não é muito comum utilizar... Uma vez eu olhei o velocímpio de um carro importado e estava lá milhas. Eu achei estranho, né? Porque aqui no Brasil a gente não usa as milhas como unidade de medida, né? Mas ela existe, tá? Aqui no Brasil a gente usa normalmente o quilômetro por hora. Não é isso? Vamos lá na sequência. Então, aí é o que vai aparecer já para vocês. Se nós podemos medir algo, então existe uma ferramenta que auxilia nesse processo. Concorda, Jonas? Certo. Beleza? Tá. Para cada situação em que fazemos uso de medidas, existe o objeto adequado para cada uma delas. Ou seja, eu tenho um objeto que eu consigo fazer aquela medida. Perfeito. Então, por exemplo, acho que o pessoal não é do tempo de vocês, né? Mas a gente jogava a bolinha de gude e media com palmo. Muito antiga essas coisas. Hoje em dia já não existe mais isso, né? Porque não existe mais terreno, não existe mais os terrões, né? É tudo asfalto, não dá nem para jogar a bolinha de gude. Mas a unidade de medida ali seria o quê? Seria o palmo. Beleza? Então, o que a gente quer de vocês? Que você descreva três ferramentas que servem para medir algo. Qualquer situação. Qualquer uma. E você pode encontrá-las aí mesmo na sua casa ou pode se lembrar de algum desses objetos. Beleza? Beleza. Então, o que a gente quer? A gente sabe que se a gente pode medir algo, existe a ferramenta. Existe o objeto que mede. Por exemplo, remédio. Remédio, por exemplo. Não tem aquelas medidas para não passar? Conta-gota. Isso, conta-gotas também. Então, tem aquela coisinha lá que mede certinho a quantidade de remédio e a pessoa toma. Então, aquilo ali, por exemplo, é uma situação. Então, a gente quer que você descreva três ferramentas que servem para medir algo. Tá ok? E aí, repetindo, você pode olhar, buscar aí na sua casa e encontrar. Ou se lembrar também e descrever aí no chat para a gente. Um minuto para cada situação, Jonas? Fechado. Três minutos e a gente já retorna. 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 Retornamos aqui. Olha, Osmar. Oi. Dessa vez eu quero muito, olha, parabéns sexto ano, parabéns mesmo. Teve coisas aqui que eu nem imaginava, pensei, nem pensava e eles colocaram. Então, por exemplo, vamos lá, na Milena. Milena Diniz, ela colocou o seguinte. Seringa. Seringa, boa. Trena. Trena. Régua. Só voltar lá, a seringa vai medir o que? Volume, não é isso? Isso. Quantidade de líquidos, beleza. Isso mesmo. Tá. A trena. Trena, comprimento. A régua. A régua, comprimento também. Legal. E o copo de medida, que é volume também. Copo de medida, volume. Mas aí o legal foi, como que ela chama? Milena. Milena, meu, show de bola, parabéns. Porque assim, a gente tem a ideia de sempre associar o volume com a quantidade de líquidos, mas é mentira, né? Quando você pega uma colher lá, uma xícara. Foi o que o professor colocou aqui, ó. Professor Denilton. Ele colocou aqui, ó. Copo, xícara, colher. Pô, muito, muito, muito legal mesmo. Parabéns. E aí teve um que colocou um negócio que eu, particularmente, não sabia. Ó, eu tenho outro. Ó, antes de chegar nessa, ó. Tem o Matheus que colocou o palmo. Palmo. Beleza, boa, Matheus. É, eu tenho a Tainá, que colocou a régua e a trena. Eu tenho, por exemplo, ó. A Lohan, ela colocou a régua, a fita métrica. Fita métrica, boa. Copo de medidas. Legal. E o conta-gotas. Legal. Tem o professor aqui, ó. Professor Jane Grace, ó. Ela colocou o seguinte. Meu, achei o máximo. Se eu falar errado, eu já peço desculpas aí, tá? Metrônomo. Metrônomo. Eu não sei o que é um metrônomo, Jonas. Ele mede aquela, a pulsação, se eu não me engano. Professor, se eu errar, desculpa, viu? Ele mede o tempo da batida do som. Então, ele fica no tempo. Então, por exemplo, se é de quatro tempos, por exemplo, uma determinada música, ele toca em determinado de quatro tempos. Tem a ver com aqueles equalizadores de som? Acho que não. Não, esse eu acho que não. Não. Esse, se for, eu não sei. Aquelas barrinhas que sobem, sei lá, acho que... Esse eu não sei mesmo. Não, beleza. Mas é um medidor, né? Metrônomo, vou estudar o metrônomo. Esse eu achei muito, muito legal mesmo. Legal. Aí encontrei, por exemplo, a Amanda, o termômetro. Termômetro, boa. Que é muito utilizado. E objeto importante, né? Porque, às vezes, você pega um objeto que mede, e, assim, ele é bastante comum. Ninguém se dá conta, por exemplo, que você toma um copo de água. Ah, é porque é muito corriqueiro. Agora, quando você vê alguém, né? Por exemplo, eu tenho filhos pequenos. Quando você vê aquele desânimo lá, a primeira coisa que você vai fazer é medir a febre. Para ver se está com febre. Daí a importância. Objeto importantíssimo para medir a temperatura. Importantíssimo. Verdade. E eu encontrei também da Yasmin. A Yasmin colocou pés. Pés. É uma medida náutica, digamos assim, né? É verdade, né? Medidas náuticas. Ou, se você joga a bola na rua, você mede o golzinho, né? Você coloca lá os pés, né? Então, você vai lá. Isso é antigo também. Mede os pés no golzinho. Boa, né? Boa. Isso é antigo também. Mas até hoje... A gente estava conversando aqui no estúdio, a gente estava perguntando para a pessoa, pô, a gente mede som? Medimos o som também, né? Em decibéis, não é isso? Isso mesmo. Beleza. Vejo tantas coisas que a gente já aprendeu, eu particularmente, né? Aprendi muito. Só nesse pequeno tempo aí. Vamos subir para vocês as respostas que a gente colocou? Coloquei o relógio. Medida de tempo. Medida de tempo, né? Coloquei a trena, que aí foi basicão, comum. E por último, eu coloquei a colher. Acho que um professor tinha colocado isso também. A colher. Sim! Usamos a colher para medir. Então, a unidade de medida é bastante comum. Por exemplo, colher de sopa, colher de café, colher de chá. Colher de chá até virou uma expressão bastante comum no nosso cotidiano. Vou te dar uma colherzinha de chá. Aquela colherzinha pequena, né? Eu vi mais uma que eu achei muito interessante. Professor Vicente, ele colocou hidrômetro. O hidrômetro. Boa! Hidro. Água, né? Metro. Então, o hidrômetro mede ali a capacidade, né? O volume de água que passa, né? Que chega às nossas caixas. O hidrômetro sempre, de vez em quando, causa alguns problemas. Porque quando passa o ar, né? Você paga. Você paga também. Ele mede. Então, é um grande... Tem uma questão toda aí. Vazamentos na rua e tal. São coisas muito comuns e interessantes. Beleza? Então, temos ali o relógio, a trena e a colher. Sim, usamos a colher. E aqui eu coloquei o metrônomo. Vou estudar mais sobre o metrônomo também. E assim, só por curiosidade, vocês também podem buscar outros objetos aí, né? Até no nosso cotidiano, no nosso comum, né? Que a gente nem percebe que eles estão. Tranquilo, Jonas? Demorou. Muito boa a participação do pessoal. Tudo bem? Vamos trabalhar um pouquinho, tá? Com relação às grandezas. Se podemos medir algo. Existe a ferramenta que faz essa função? E aí a gente já discutiu isso agora, né? O pessoal enumerou aí uma quantidade muito, muito grande de objetos que medem, ferramentas, tá? Então, ela tem uma unidade de medida. Não é isso? Então, se tem o que medir, se tem o objeto que mede, então tem a unidade de medida. Termômetro, tá? Vai medir a temperatura em graus Celsius. Não é isso? Então, é essa a ideia. Então, olha a situação que a gente criou aí. Para irmos de São Paulo, ao município de Tupi, Paulista, são 648 quilômetros aqui da capital, segundo o aplicativo que mede a distância. Como se trata de um percurso muito grande, a unidade de medida mais adequada é o quilômetro, tá? O famoso KM, tá ok? Então, veja que existem outras unidades para medir a distância. Beleza, Jonas? Se você tem dúvida, tem no carro, né? No carro mesmo, tem o odômetro, né? Odômetro. Ele mede a distância, então você pode ir até lá e ver se é verdade essa distância, né? Sim, é verdade. Bastante como eu, quando vou viajar, tenho o hábito de zerar o odômetro lá, né? Para descobrir a distância. Isso quando a gente lembra, né? É, quando a gente lembra, a gente zera para ver qual distância percorreu, né? É verdade, mas é importante. Então, só reiterando, veja que existem outras unidades de medida aí, tá? No caso de distância. Então, a gente pode medir em milímetros, só que não tem sentido nenhum você medir 648 quilômetros, uma distância aí em milímetros. Números absurdos. Em centímetros, em decímetros, essa é um pouco menos utilizada, mas exige. Os centímetros, entre outras aí. Mas, para esse caso aí, a distância de São Paulo até Tupi Paulista, ela não é a unidade de medida adequada, a mais adequada para essa situação aí, qual que é? É o quilômetro, beleza? Tá. Então, vamos lá. Eu não coloquei como atividade, coloquei como desafiozinho para você pensar, tá? Porque não tem cálculo. A ideia não é essa, tudo bem? Agora, vamos criar algumas situações. E você vai indicar a unidade de medida que julga correta. Podem aparecer mais de uma, e aí eu acredito que vão até aparecer. A criatividade do pessoal vai definitivamente aflorar aí. Tenho plena convicção. Botei aí um bolinho de chocolate cremoso no forno. Isso não é um bolinho de chocolate, Osmar. Isso aí é uma rosca de chocolate ali, ó. Aquela rosca com creme ali que tem em cima. Beleza, tá? É um bolinho de chocolate, ou uma rosca, enfim, tudo bem? Não, tem as formas que tem um buraquinho lá no meio e faz o bolo redondo. Tem sim. Não, mas isso não é um bolo, velho. Isso aí não é bolo. Põe na tela para eles, por favor. É o contraditório. Diga depois, então, se é bolo ou se não é. Diga se é bolo ou se é rosca. Mas, enfim, tá? Ó, tá lá o bolo de chocolate, ou, segundo o Jonas, a rosquinha, tá lá no forno. Eu quero saber qual é a unidade de medida que você julga correta para essa situação aí. Beleza? Tá? Será que vai aparecer mais nenhuma? Ah, acho que vai. Eu acho também. Tá bom? Três minutinhos e a gente já retorna. Escreve aí qual é a situação de medida, de unidade de medida que se encaixa. Nisso que a gente escreveu aí. Bolo de chocolate ou rosquinha cremosa lá no forno. Três minutinhos e a gente já retorna. Três minutos e a gente já retorna. Se inscreva no canal 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 Retornamos aqui Olha Osmar, primeira coisa Lucas Otávio Aqui colocando Ingrid Vitor também colocando Thaís aqui Muitos colocando Que é rosquinha Então é uma rosquinha ali Que nós representamos Aquela imagem Mas referente às medidas Eu encontrei Algumas respostas assim Por exemplo O Davi colocou Quilogramas Que é a mesma coisa que a Gabriela Colocou Eu encontrei A da Rebeca Ela colocou Graus Celsius Que era para medir a temperatura do forno Então ela colocou A ideia para medir a temperatura do forno Aí eu encontrei do Eduardo A gente pode medir em pedaços Boa Pode dividir ali É uma fração Olha A ideia da fração Olha Que legal A gente poderia dividir ele Conforme a fração ali O bolo Encontrei também da Ana A temperatura Seria para o forno Sim E por pedaço Que seria no caso A rosquinha Sim Tá Encontrei do Isaac A temperatura do forno Encontrei muito A temperatura do forno Legal Tá Então Foi essa a intenção A gente não pode dizer Que o pessoal falou Da ideia do pedaço Falou da ideia dos Dos quilogramas Estão equivocados Longe Longe disso Também A ideia era essa Você entender essa dinâmica Mas quando eu coloquei Bolo de chocolate cremoso No forno Eu tive a intenção E aí vai subir a resposta E qual era A temperatura do forno Em graus Em graus Celsius Ok Para essa situação aí Mas é lógico Você falar Ah A massa do bolo Tá Sei lá Mede 500 500 gramas Pesa 500 gramas Tem 500 gramas de massa Beleza Sem problemas nenhum Ah Eu posso fatiar o bolo aí Sei lá Em 10 pedaços Perfeito também Sem problemas nenhum Não E tudo é medida Tudo é medida Perfeito E tem hoje Né Osmar Hoje nós temos a fornos Que tem até tempo Tem aquele time Exatamente Que ele Você pode calcular Colocar O tempo que ele vai ficar Dentro do forno Tudo Hoje tem toda uma tecnologia Envolvida Temperatura e tempo Né E quando dá a temperatura Lá O tempo Desliga Desliga Interessante Beleza gente Tá Então é essa a intenção Mas não tá errado não Existe a abertura Para a resposta Ok Tá Olha a outra situação A professora Alessandra Ia nos matar Jonas Tá ok O Paulo foi ao Sog Comprar a carne Para o almoço Aí eu coloquei Uma belíssima costela Aí tá ok E aí a gente quer saber Qual é a unidade de medida Tá ok Pra essa frase aí O Paulo foi ao Sog Comprar a carne Para o almoço Ah eu já desisti Eu não sei Porque toda vez No sexto ano A gente fala de comida Eu já desisti Olha É sempre comida No sexto ano aqui É verdade Tudo bem Então ó Mais dois minutinhos Para o pessoal Mandar as respostas E a gente aguarda Beleza Paulo foi ao Sog Ó Lê bem a frase Comprar a carne Para o almoço Qual é a unidade de medida Mais adequada Para essa frase Beleza Dois minutinhos E a gente já retorna E aí Identificação Um E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu gostei da Isabelle A Isabelle colocou Se é pra ir no açougue Então o primeiro é o caminho Então eu acho que é a distância Que ela quis colocar E depois o quilograma Como ideia aí Pra medida da carne Beleza? É isso, tudo bem? Vai subir a resposta pra vocês A carne é vendida por quilograma O famoso KG Mas veja como eles são criativos Na resposta Eu peguei uma aqui Atravessou a rua E foi para a casa Da tia Qual a unidade de medida Mais conveniente Mais adequada Pra essa situação Um minutinho E a gente já retorna E a gente já retorna E a gente já retorna Retornamos aqui Olha, Osmar Agora ficou Eu encontrei muitos metros Então, por exemplo Da Nicole Foi metros O do João Foi metros Só que eu encontrei Alguns quilômetros Por exemplo O Matheus Colocou quilômetros Então Se ela não vai atravessar Simplesmente a rua Não tem porque Na faixa Lembrando disso Na faixa ainda É verdade Então, subiu aí pra vocês Rita percorreu um percurso Se é uma pequena distância Vai ser em metros Beleza? Tá Pode dar o desafio já pra eles? Pode Vamos finalizar? Ok Vamos lá Então, desafio aí Desafio de hoje Desafio 5 De 5 Tudo que nós queremos encontrar agora Você vai encontrar dentro da sua casa Beleza O que nós queremos O que nós pensamos aqui Você vai lá Fotografa o número E aí nós gostaríamos Que você identificasse O que esse número representa Graus Celsius Metros Qual que é a unidade aí No caso Qual que é a medida Que nós estamos utilizando Qual que é a grandeza Então, lembrando Você vai lá e fotografa Qual que é a medida Que você está fotografando Essa é, no caso A missão 5 É isso aí Tá ok Aí aqui, Jonas A gente colocou Algumas situações Que podem ser referência Para eles fazerem Esse desafio Tá ok A massa O tempo O comprimento O volume E a temperatura Serve como referência Aí pro desafio Beleza? Fechado Beleza Gente A gente espera a participação De vocês Tá ok Vai aparecer aí O QR Code E um link Para vocês avaliarem A nossa aula O nosso trabalho Tá ok Façam lá seus comentários As sugestões Que sempre são Bem-vindas Eu me despeço por aqui Jonas Obrigado Obrigado Os no ar Até a próxima Valeu Sexto ano A escola pode estar distante Mas as aulas não Por isso O governo de São Paulo Criou um aplicativo online De aulas com chats Para todos os estudantes Da rede pública de ensino Durante a quarentena O acesso à internet É gratuito E você ainda pode assistir As aulas ao vivo Nos canais digitais Da TV Cultura Baixe o aplicativo E estude